Laroyer Laroyer Exu é o mensageiro, é o rei dos caminhos Das porteiras, das estradas, das encruzilhadas Laroyer Exu é o mensageiro, é o rei dos caminhos Das porteiras, das estradas, das encruzilhadas Lebarayê, protetor, luz do saber Golofé é meu lebar, a salva o tempo do aprender Vencedor de todas as batalhas, é meu Exu, é meu lebar a Laroyer O bem e o mal, o sim e o não, a luz da escuridão Me firma no equilíbrio do tempo, protege o meu pensamento Elege o meu movimento, ilumina o meu sentimento Laroyer O bem e o mal, o sim e o não, a luz da escuridão Me firma no equilíbrio do tempo, protege o meu pensamento Elege o meu movimento, ilumina o meu sentimento Laroyer Exu é orixá Exu é orixá Exu é orixá Se tem brilho nos teus olhos é o Exu que está lá Exu é orixá Exu é orixá Exu é luz Exu é luz Exu é orixá Jira é luz Bobo Jira é luz Exu é orixá Exu é luz Exu é luz Exu é orixá Jira é luz Bobo Jira é luz Exu é orixá É o mensageiro É o rei dos caminhos Das porteiras Das estradas Das encruzilhadas Nebarayê Protetor Luz do saber Colofé Meu Nebara Salve o tempo do aprender Vencedor de todas as batalhas É meu Exu É meu Nebara Laroyer O bem e o mal O sim e o não A luz da escuridão Me firma no equilíbrio do tempo Ilumina o meu pensamento Elege o meu movimento Protege o meu sentimento Laroyer Exu é orixá 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 Se tem brilho nos teus olhos É o exu que está lá Exu é orixá Exu é orixá Se tem brilho nos teus olhos É o Exu que instala Exu é luz, Exu é luz Exu é orixá Gira luz, bombo, gira luz Exu é orixá Exu é luz, Exu é luz Exu é orixá Gira luz, bombo, gira luz Exu é orixá Lalo�el Lalo�el Lalo�el